Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica, uma sugestão para vocês. Tem muitas meninas, quer dizer, muitas não, algumas, pedindo para mim fazer, para mim mostrar como é que eu congelo alguns legumes para usar nos alimentos depois. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu congelo os legumes antes de colocar no meu arroz, que eu adoro um arroz com legumes. Então, bora para a receita? Bom meninas, hoje eu vim mostrar para vocês, teve algumas meninas que pediram para mim mostrar como é que eu faço para congelar legumes. Então, eu tenho o costume de fazer arroz com cenoura e mandioquinha. Então, o que eu faço? Eu dou uma leve lavada. A minha pia está limpa, por isso que a cenoura está aqui dentro. Eu tenho esse tirador de casca aqui, então eu tiro toda a casca da cenoura crua, tá gente? Eu gosto de explicar tudo bem explicadinho, que mesmo assim tem algumas pessoas que têm dificuldade de entender. Ó, eu vou fazer uma só por enquanto, só para vocês não perder nenhum passo. Aí eu venho e pego uma mandioquinha. Mesma coisa. Tiro a casca. Eu sempre fico olhando atrás da câmera para ver se vocês estão vendo, porque eu trabalho... Quem não sabe, quem está agora no canal, não sabe? E eu trabalho sozinha. Não tem ninguém para me ajudar na câmera e nada, tá bom? Então, é por isso que eu faço assim. Essa mandioquinha aqui, ela está mais reta, está mais fácil de mostrar para vocês como que eu estou fazendo. Então, ó... Se não quiser, não precisa nem lavar a mandioquinha antes, porque depois você vai lavar ela para... Você vai lavar ela para cortar, né? Então, não precisa... Lavar antes. Assim como eu fiz, porque eu não lavei antes. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa mandioquinha, vou pegar essa cenoura e vou separar. Então, vou pegar dois pratos aqui. Tem algumas pessoas que vão ver esse vídeo e vão falar, nossa, mas como é trabalhoso? É trabalhoso, mas depois que vocês verem o resultado, vocês não vão achar tão trabalhoso assim. Agora, eu venho nessa aba de cortar carne e vou cortar aqui, ó. Vocês cortam do jeito que vocês estão acostumados, tá bom? É que eu, no caso, tenho um cortador de legumes profissional. Pelo menos que eu vi na internet é profissional. Então, o que que eu faço? Ele já estava aqui à mão para mim poder usar. E aí, o que que eu faço? Eu pego os pedaços de legumes, coloco aqui uma mandioquinha, que é a porção para um... para uma vez de arroz. E pego a cenoura, corto assim também. Se quiser deixar a cenoura inteira, assim, se você tiver um cortador e quiser deixar a cenoura inteira também, também não tem problema. Vou fazer de propósito para mostrar para vocês que fica gostoso do mesmo jeito. Vou fazer uma... cortar uma vez em pé para vocês verem que é a mesma coisa. Esse aqui eu vou deixar. Então, o que que vai acontecer agora? Eu vou inverter as coisas. Vou colocar... Esse prato aqui, eu coloco aqui embaixo. Tá, gente? E aí, eu vou colocando os legumes. Ó, eu coloco assim... Já vai saindo picadinho, tá? Vou tirar a luva para ficar mais fácil de mexer aqui. E assim vai. Às vezes, eu uso a luva porque esse cortador aqui, apesar dele ser... dele ser profissional, ele é meio duro com alguns legumes. Por exemplo, a mandioquinha. Então, a luva amortece um pouquinho, né? Nossa, muito, muito prático esse cortador. E esse cortador, eu já vi aqui na feira da minha cidade. Então, ele é muito, 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 muito prático mesmo. E ele não é caro. Aí, você tira a sobra aqui de baixo. E aí, gente... Essa quantidade aqui é o suficiente para você fazer um arroz com legumes. Aí, sabe aquele saquinho que você vê no supermercado? Você vai em lojas de embalagem, vocês acham esse saquinho aqui, ó, tá? Que ele é mais legal. E aí, se você tiver condições de colocar de uma vez, você coloca de uma vez os legumes aqui, tá? Eu sempre coloco assim. Para não ter perigo de cair no chão. Ó, coloca assim, ó. Os dois juntos. Se vocês quiserem picar pimentão também, se for do gosto de vocês e quiserem colocar pimentão ou outro tipo de legume, pode colocar também, que não tem problema, tá? Fiquem tranquilos à vontade. Isso aqui é uma ideia que eu tive, particularmente... Eu não encontrei nenhuma internet, nenhuma youtuber fazendo isso. Se tem alguém fazendo isso, coloque aqui nos comentários que seja youtuber, tá? Por causa desse bendito direito autoral. Quem quiser... Se não tiver no YouTube e a pessoa quiser repetir esse jeito de guardar os alimentos, Fique à vontade, o YouTube é livre, tá bom? Eu achei esse jeito pra mim conseguir, ó, uma quantia maravilhosa, tá? De legumes. Aí, você tira o ar e não precisa ficar enrolando ele. Simplesmente faz assim. Põe o... Põe ele assim no congelador pra não entrar ar. E depois de uma semana, mais ou menos, ou no dia seguinte, se você for fazer arroz, vai lá, pega e coloca. Então, eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Depois de tudo, cortadinho já. Bom, meninas, eu cortei aqui. Agora, me deu... Me rendeu quatro porções. Então, cada vez que eu for fazer o arroz... Porque aqui em casa eu faço cerca de três copos de arroz cada vez que eu vou fazer. E aí, é só retirar do congelador e fazer. Agora, vamos ao teste? Assim que eu for fazer arroz, eu mostro pra vocês como é que ficou isso aqui, tá bom? Então, até mais! Bom, pessoal. Então, agora, dois dias depois que eu congelei a cenoura e a mandioquinha, eu vou fazer o meu arroz. Eu coloquei aqui o óleo. Coloquei o nosso tempero caseiro. Vou colocar a cebola, que eu adoro, meu marido também, graças a Deus. Vou fritar essa cebolinha aqui. Coloquei um pouquinho de óleo, né? Não sei se eu já falei isso pra vocês. E tá fritando a cebolinha. Deixar dar uma fritadinha. Pronto. Dois minutinhos depois, a cebola já deu uma fritadinha. Agora eu vou colocar o arroz. E eu geralmente faço três copos americanos de arroz. E eu frito bem esse arroz. Eu acho muito, muito delicioso e muito mais prático fazer desse jeito. Porque são nove horas da manhã aqui em casa. E eu já tô fazendo o arroz. Porque eu gosto de me adiantar com as coisas. Aí eu venho e coloco a água. Gente, não importa se é água fria ou se é água quente. Aí se vocês perguntarem, mas será que vai funcionar com água fria? Eu não sei. Eu só sei que eu faço com água quente. Nunca fiz com água fria. E agora que eu coloquei a água no arroz. Eu vou pegar aquele pacote com uma cenoura e uma mandioquinha. E vou colocar aqui, ó. Simples assim. E ó, eu tô mexendo. Aumenta o volume do arroz por causa dos legumes. Aí se você experimentar e ver que está precisando de mais sal. Porque nós já temos o tempero. Então eu vou pegar aqui duas colheres. Tá faltando sal no meu. Peguei uma outra colher pra colocar sal. Então vamos lá. Agora tá bom de sal. E aí a gente aguarda. Coloca uma tampa em cima. A quantidade de água tá boa. Se quiser pôr mais um pouquinho de água em cima. Que já está fervendo essa água. Então não tem problema. É o que eu falei pra vocês. Se alguém perguntar se eu já fiz com água fria. Não. E na minha opinião. Isso é a minha opinião. Eu acho que esse método funciona. Por causa de eu colocar água quente. Mas. Se alguém aí fizer e colocar água fria. E funcionar da mesma maneira. Por favor. Deixe nos comentários. Que eu vou amar saber. Então eu vou tampar essa panela aqui. E vou deixar ferver. Quando eu terminar de fazer. Eu volto e mostro pra vocês. Ok? Então até daqui a pouco. Bom pessoal. Depois de 15 minutos. A tampa tá quente ainda. Ó. O arroz fica maravilhoso. Então é assim que eu faço. Pra ter arroz com legumes. Toda vez que eu vou fazer. Então quem gostou do vídeo. Clica no joinha. Se inscreve aqui no canal. Mas clica no joinha. Só se gostou mesmo. Tá? Se você gostou. Clica no joinha. E se inscreve no canal. Pra ter mais receitas. Mais dicas. Até o próximo. Viram pessoal. Como é fácil. Então. É só pegar os pacotinhos. Colocar lá. Ficar tranquilo. Quando quiser fazer o arroz. Não precisa nem esperar ninguém. E comprar nada. Você já vai lá no congelador. Já pega o seu pacotinho. E já faz o seu arroz na hora. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou. Clica no joinha. Pra mim saber. Que vocês gostaram realmente. Desse vídeo. Tá bom? Se foi útil pra vocês. Esse vídeo. E se inscreve aqui no canal. Pra não perder nenhuma dica. Que nem uma receita. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau.